E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Igor Gameplayz FUDA FUDA Lembrando aí que tem gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você for novo Para ter mais conteúdo assim, tá ligado? Aí mano, tá que tem mais cheio aí na moral véi Puta que pariu Assim não dá pra fazer vídeo né porra Na moral não tem mais cheio não véi É o cara já chorando no chat lá Tô surdo por cinco gerações Bem, os caras desse time me entregou Que merda hein Aí tem mais ou menos, tem mais ou menos Mano, isso tem meme Qual foi mano, que que tu falou aí, cortou véi Falei um meme só, só um meme pra ser engraçado só Ah, não tem nada de meme não, menor Ah não, tranquilo então É nóis, é nóis Calma aí tem mais, tô nem jogando é nada em baixo aí véi Caralho 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 no Gameplay Porra velho Boa tem mais, vai quebrei mané Caralho filha da puta Caralho, eu adoro esse casal desse jogo Tu não vai entrar o cupicha Ai mano, já tô dentro Morri véi Correu Correu O que foi véi? Ó, tô com o fone ao contrário aqui véi Agora que eu vi menor Tá com o que? Tô com o fone, tô com o fone ao contrário véi Foi mal, desculpa aí Nem o fone, é, nem o fone tá aguentando Na moral, bora um bordão aí do Paulo Orange então Boa Luan, beleza Luan Qual foi, menor? Tá dando de cair, véi? Que que eu te fiz, pô? Tá muito louco, tio? Viado, foi muito sem querer, viado. É, tá bom. Eu vou acalicar com os inimigos. Tô no rapel aqui do meu lado. Ih, olha puta. Cala a boca, mano. Eu dei ele em um ano maluco aqui, véi. É, eu falei? Minha moral. Eu não vou aguentar, não, véi. Ô, alguém entra aí. Se eu for sair, tá? NOOOOOÇA! Tá regando munição! Tentei salvar, mas não deu, mano. Deixa eu vir, todo mundo tá tchanca. Deixa eu vir, deixa eu vir. Ei, Lucas, meu 4K, porra. Planta aqui. Ah, tô lá pulando. Não, Lucas, caralho, véi. Ih, agora fodeu. Hehehehe. Tô. É o outro. Oh, não vem não, time. A gente vai brincar aqui. Sai fora. Abre aqui. Sai daí. Peraí, 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 peraí. Sai daí, porra. Tu se matou, viado! Sim, porra. Queria jogar granada, só que tu não saiu, me esqueci de cancelar. Bora nós dois no fight, vem. Vai, porra. Ah. Chega aí, Igor, rapidão. Entra, 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 entra. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vai, 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 vocês dois. Vai, 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 vai. Não, bota o pau pra quebrar ele nessa porra, vai. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Tomou ali, mano. Eita porra. Caralho, cara, é rápido. Eita porra. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Último agente aliado. Fudeu. Me... Oh, balança a cabeça. Quietinho. Sai. O resto é um agente inimigo vivo. Seu buceta. É pior, o cara é reprover demais. Seu buceta. Entra na casa aqui, velho. Corre, 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 corre. Porra, Alto. Mano, que barulho é esse aí, mano? Pô, Alto um loucaço, velho. Alto, você usa drogas? Que foi, pô? Quem é que gritou, corre, 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 corre? Eu não sei. E aí, Lerinha? Caralho, aí. Porra, aí. Essa porra aí aumentou. Porra, agora vai tomar no cu. Não tinha ativado, não, velho. Que porra é essa, mano? Caralho. É louco, ele tem mais, homem. Não tinha ativado, caralho. Isso. Tá bem, tirando? Olá, Marilene. Ou seja, os disparar. caralho que pulo foi esse e aí pessoal beleza que pariu e aí mané tem vaga aí velho e que porra é essa grana tá tirando que desgraça adeus cuzão valeu cuzão vai filhão duas granadinhas nice e aí e lá no fundo na principal e assim assim valeu valeu boa noite boa noite quem fala ligo em ligo quem gostaria e aí filha da arrombado eu vou bater nele não bate vir não qual foi tio filha da puta não 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 sem zera para para que você pelo amor de deus por que ué joga o bagulho na moral qual é velho beleza faz de gritar viado na moral é o meu cupicha só vai cupicha nois a balinha para meu Deus deixa o meu cupicha em paz e aí 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 senão e aí e aí Mata Caraca, que pauzão que eu tenho, mano Tortão pra esquerda é melhor Tortão pra esquerda, cuzão Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe que é outra, dá-lhe que é outra Aí, dá-lhe que é outra Achei um esconderijo, cuzão Mano, nunca que os caras te acham Porra, só se olhar pra cima, mano Ah, rouba não, porra Ah, foi... Ah Já vi, já vi Achei um esconderijo Achei um esconderijo Achei um esconderijo Achei um esconderijo